Música Quem vem falar é com a perfeição Então me dá a cana de ser bom Canto Jesus, Canto Jesus, Canto Jesus Quem vem falar é com a perfeição Canto Jesus, Canto Jesus Música Quem vem falar é com a perfeição Canto Jesus, Canto Jesus Canto Jesus, Canto Jesus Quem vem falar é com a perfeição Então me dá a cana de ser bom Canto Jesus, Canto Jesus Quem vem falar é com a perfeição Senhor, meu Deus és tu, meu Deus és tu, com as folhestras, com o reino do vento, com o vento, com a cincada pés, que esmolta a cruz, com o reino do vento, com o reino do vento, com a minha fé. Então me dá a fé a dizer com Deus, que é o Senhor, meu Deus és tu, que é o Senhor, meu Deus és tu, então me dá a fé a dizer com Deus, meu Deus és tu, meu Deus és tu. Enquanto vejo que tu não culpaste, Deus te amado, por amor de mim, meu coração, que reino ganhaste, que é o Senhor, meu Deus és tu, que é o Senhor, meu Deus és tu, que é o Senhor, meu Deus és tu. E como o Cristo amado, eu vou cantar, vive nos céus, o povo seu buscar, que é o Senhor, meu Deus és tu, Amém. Amém. Amém.